Muito obrigado Beatriz. Bom dia a todas e a todos. Estamos pouquinhos, mas tenho a certeza que lá em casa estamos muito mais e esperamos que nestes momentos que aqui vamos passar, o Senhor possa tocar o nosso coração e possamos recapitular aquilo que estudámos ao longo desta semana. É sempre uma alegria estar aqui à frente e podermos partilhar um pouco o que estudámos, mas hoje, permitam-me começar com um motivo de tristeza, não sei quantos já foram informados, mas esta noite perdemos uma coluna desta igreja. Alguém que é um exemplo, que foi um exemplo nesta cidade e que tal como acabámos de ver era culportor e evangelista durante muitos anos aqui, nosso querido irmão Brás, um exemplo para todos nós e queria deixar um grande abraço ao Daniel e à Paula, que o Senhor os conforte, os ajude e como igreja possamos abraçá-los e ter esta esperança de que um dia estaremos juntos no céu. É alguém que nos deixou um exemplo muito grande, tinha sempre uns sorridos nos lábios, tinha sempre um versículo bíblico para dizer àqueles que estavam à sua volta na rua quando os encontrava nos transportes públicos. Muitas vezes encontrei o irmão Brás nessas circunstâncias, certamente um exemplo para todos nós e temos que guardar estes bons momentos nas nossas memórias. Quando há 15 dias o vi aqui nunca imaginei que isto tivesse a acontecer, mas as coisas acontecem e guardamos com carinho e que o seu legado possa continuar nesta igreja. Está a repousar. Está a repousar. E este é um dos repousos, este trimestre nós estamos a estudar sobre o repouso. E hoje, ou melhor, esta semana, nós viemos para um que é o tema principal, digamos assim, quando se fala de repouso. Nós, como Adventistas de Sétimo Dia, quando se fala de repouso, o que é que pensamos? Pensamos sobretudo no sábado, não é? E esta é a primeira das duas lições em que se fala sobre o sábado. Esta semana falámos um bocadinho sobre a introdução, porquê que existe o sábado, de onde é que vem, porquê que é importante guardá-lo. Para a semana vamos ver mais alguns aspectos práticos sobre como é que é possível e como é que o devemos fazer. O título da lição, na realidade, não tem nada, não tem, aparentemente, não tem muito a ver com o sábado, não é? Qual é que é o título da lição desta semana? Os ritmos do repouso. Exatamente. Os ritmos do repouso. E há vários ritmos do repouso. Provavelmente, alguns profissionais de saúde que aqui estão estariam, bom, provavelmente não, estariam de certeza muito mais habilitados para falar sobre os ritmos do repouso do que eu. Mas uma coisa eu tenho aprendido ao longo da minha vida, é que se não repousar, isto não funciona. E, portanto, nós temos alguns ritmos nas nossas vidas que fazem com que seja necessário repousarmos. E um deles, obviamente, é aquele que todos os dias nós fazemos, é podermos descansar à noite, não é? Podermos dormir. O Senhor, quando criou este mundo, criou o dia e criou a noite, e fez a noite para podermos descansar e para podermos dormir. Eu costumo dizer que é uma perda de tempo, porque nós temos que passar sete ou oito horas a dormir, e é muito tempo que seria útil para outras coisas, mas, na realidade, é indispensável, por um lado, e, pelo outro lado, não só é indispensável, como é bastante relaxante, como o nosso corpo precisa disso para se reabilitar. É justamente nessas alturas que as nossas memórias, que a nossa cabeça fica a funcionar como deve ser. E eu devo confessar que, quando há uma noite que eu não durmo bem, o dia seguinte não funciona. Portanto, é indispensável. Outro ritmo é aquele que alguns de nós tivemos a oportunidade de viver, se calhar, estes dias ou estes meses de verão, que é o ritmo das férias, não é? As férias também são importantes. Quando nós passamos o ano inteiro a trabalhar, focados num objetivo, focados numa tarefa, focados em algo que temos que fazer, sabe bem, é importante para o nosso corpo, é importante para a nossa mente, tirarmos uns dias para podermos refletir, para podermos descansar, para podermos pensar em coisas diferentes. E, portanto, esse é um outro ritmo com o qual nos habituamos a viver, no que diz respeito ao descanso, e que é o período que tiramos de férias. E depois há este ritmo que é fantástico, que o Criador do Universo nos deixou, e que é aquele do ciclo semanal, e que é o de podermos ter, e podermos desfrutar de um dia do sábado. E é uma bênção, não é, irmãos? Termos um sábado para viver. São três bênçãos. São três bênçãos. E, olha, Filipe, eu vou pegar nessa dica, e vou já lançar aqui uma pergunta para aqueles que estão lá em casa no YouTube. E, ao longo desta lição, se calhar vamos pensar um bocadinho sobre como é que podemos desfrutar desta bênção do sábado? Ou que tipo de bênçãos é que nós temos com o sábado? Muito obrigado por essa dica, Filipe, porque é exatamente sobre isso que nós vamos refletir hoje. Nós vamos falar sobre, vamos recapitular muita coisa que nós falamos, que nós estudamos durante esta semana, mas, no fim, a conclusão a que eu gostava que pudéssemos chegar é quais são estas bênçãos. Mas não vamos já dizer quais são as bênçãos também, vamos guardá-las para o fim. Vamos guardá-las para o fim. Muito bem. Então, a lição desta semana começa por falar sobre a origem do sábado. De onde é que vem o sábado? Quando é que foi, quando é que nós temos registro na Bíblia de que surgiu o sábado? Alguém que era? Nesta terra, desde o Eda, não é? Nós não sabemos, provavelmente, provavelmente, não, de certeza, nós sabemos isso, no céu já se guardava o sábado, e há de se continuar a guardar o sábado, não é? É isso que, e por isso Deus quis que esta... Antes da fundação do mundo. E por isso Deus quis exatamente que nesta terra fosse exatamente da mesma forma. E por isso, os primeiros dois capítulos da Bíblia falam-nos deste episódio extraordinário, que nós, de facto, falamos muitas vezes sobre ele, e ainda bem, e temos que considerar e refletir sobre ele. Tem inúmeros ensinamentos para inúmeras situações da nossa vida, ou não fosse o único registro da vida na terra sem pecado, não é? E por isso nós nos focamos, tanto, nestes dois primeiros capítulos do Génesis, na nossa igreja. E, portanto, no primeiro capítulo fala sobre... Bom, todos sabemos, obviamente, o que é que fala o primeiro capítulo da Bíblia? Sobre a criação deste mundo, não é verdade? E a lição desta semana enfatiza que foi algo extraordinário, obviamente. Nós sabemos a sequência dos dias, aquilo que se foi passando, aquilo que foi sendo criado, a forma como Deus ia falando, e pela palavra tudo ia surgindo. E isto é uma das primeiras grandes lições desta semana, é podermos recordar a onipotência inimaginável para os nossos cérebros ínfimos, que será o facto de falar e criar, e foi assim que as coisas foram feitas, tudo o que existe à nossa volta foi criado através da palavra, e no fim de cada dia, Deus fazia uma pequena avaliação daquilo que tinha criado. E o que é que Deus... Qual era a avaliação que Deus fazia sobre aquilo que tinha criado? É isso que está lá? Era tudo muito bom? Era tudo bom? Era tudo bom, não é? No fim do dia primeiro, era tudo bom, no fim do dia segundo, era tudo bom, e assim sucessivamente. E no sexto dia, Deus criou muitas coisas, não é verdade? O que é que Deus criou no sexto dia? Vamos lá fazer aqui uma... O homem foi a penúltima coisa que Deus criou no sexto dia, mas antes de criar o homem, Deus criou outras coisas. O que é que criou Deus no sexto dia? Alguém quer dizer? Os animais terrestres. Os animais terrestres. As bestas do campo, diz em algumas versões da Bíblia, todos os animais, mamíferos, e por aí. E no fim do sexto dia, de facto, criou o homem. Sim, Filipe, força. No princípio, disseste que tudo foi criado pela palavra, exceto exatamente esta fase agora. Exatamente. Foi a única exceção. E isto tem uma importância imensa naquilo que é a perspectiva da outra realidade, o sábado. Não é só o sábado de agora, como depois, como a lição nos ensina, no sábado, durante o... e a razão da existência do sábado depois do Egito, que é outra realidade muito grande. E foi necessário que Deus criasse o ser humano de forma diferente, porque havia um propósito diferente nessa criação. Então vamos refletir um bocadinho mais sobre esta questão da criação do ser humano, porque a lição também se foca em algo aí. E acho que é um dos pontos essenciais que nós temos retirado da lição desta semana. Para já vamos começar por, no fim da criação do ser humano, no fim do sexto dia, há uma diferença na avaliação que Deus fez, não é? Nos primeiros cinco dias, era tudo bom. No final do sexto dia, Deus fez uma avaliação um bocadinho diferente. E qual foi esta avaliação? Era tudo o quê? Muito bom. Nós podemos ser, de certa forma, convencidos e dizer, bom, isto foi porque Deus criou o homem e a mulher e nós somos muito bons, não é? Foi isso que Deus quis ensinar, quando disse que era tudo muito bom. Qual era a diferença? O que é que fez a diferença entre, depois de Deus ter criado, depois do sexto dia e depois do quinto dia? Alguém pensou nisto durante a semana? Depois do quinto, o quarto, o terceiro? Eu penso que há duas razões para isso. Primeiro, era porque tudo o que havia a ser feito, já estava feito, estava concluído. Era a harmonia do todo. Nos outros dias, era bom, mas ainda faltava qualquer coisinha, não é? Era bom, mas ainda se pode fazer mais. No final do sexto dia, não só era bom, mas era muito bom, porque tinha acabado, já estava. E depois de estar tudo feito e de Deus ver que era muito bom, o que é que Deus fez? Nada. Deus reposou, descansou e desfrutou daquilo que estava à sua frente. Qual é a bênção? Que tipo de bênçãos é que nós podemos tirar com o sábado? Escrevam aí no chat do YouTube e nós vamos pensando sobre isso. A segunda tem a ver com o que o Filipe estava a falar e que é, de facto, a criação da espécie humana, não é? A criação do homem e de a mulher. E esta criação não foi pela palavra, de facto, Filipe. Muito obrigado. Esta criação foi como? Bom, todos nós sabemos, mas para não ser sempre eu o falar, se alguns dos irmãos se importassem de partilhar, como é que foi a criação do homem e da mulher? Alguém gostasse de participar? Eu penso. Quer dizer isto. É o Padre Ventistas do Sétimo Dia. A lição desta semana tem assim muito... Eu tive alguma dificuldade, devo dizer-vos, porque é difícil encontrar algo novo. Mas sim. Se alguém pudesse partilhar... Como é que foi a criação do homem e da mulher? Deus moldou com a sua mão. E depois... E deu vida superando nas suas narinas. Não é verdade? Portanto, Deus... A matéria já foi criada. Deus pegou... A matéria já foi criada. Pode dar. E o próprio Deus que já existiu antes tem uma ação direta também. Portanto, não vai tirar do nada, mas como diz muito bem Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a imagem e semelhança de Deus. Isto faz a diferença completa de tudo. De tudo. O resto não era a imagem de Deus, nem era a semelhança de Deus. Apenas o ser humano. Deus envolveu-se fisicamente. Deus pôs a mão na massa. Deus construiu. E Deus superou este fogo da vida que tem inúmeras lições para nós. Nós não vamos falar sobre isso hoje. Mas é a forma como o homem foi criado. E a mulher? Como é que a mulher foi criada? O irmão ali atrás queria falar também. Ah, sim. Obrigado. No verso 26 do capítulo 1, Deus, depois de ter criado todo o ambiente, nesse caso, preparado a casa para o ser humano que eles poderiam ter criado, Deus disse, como diria, Deus disse no seu concílio, agora, façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus estava querendo dizer que depois de nós teremos criado, preparado o ambiente para este ser que poderá ter domínio sobre todas as espécies que nós criamos, vamos fazê-lo de forma diferente e especial, porque ele será semelhante a nós. Terá domínio sobre todos os outros seres. Deus, por exemplo, tem domínio sobre o universo. E queria conceder esse domínio a essa criatura que foi criada a sua imagem e semelhança, mas somente nesse planeta também que ele criou especificamente para essa mesma criatura. E quando a criação da mulher, nós vimos que a palavra de Deus, primeiro, nos apresenta que ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança. e deixou que o homem sentisse também a necessidade de ele estar sozinho, porque quando Deus trouxe o homem na presença dos animais para que ele pudesse nomear em sinal de domínio que ele havia concedido ao homem, porque quem concede o nome a alguém é porque tem domínio sobre este ser, sobre esta pessoa. Então, Deus permitiu que Adão nomeasse os animais e que no final ele sentisse algo em si mesmo, que era a falta também de uma companheira. Ele sentiu-se só porque ele viu que os demais seres criados, os animais, por exemplo, tinham sido criados em pares também. Um macho, uma fêmea. E ele estava só. Então, Deus sentiu, Deus deixou que ele sentisse essa necessidade para que quando formasse a mulher, ele pudesse amá-la. Muito bem. Exatamente. Muito obrigado. Então, duas lições que eu tirava daquilo que foi partilhado. Ou melhor, três. A primeira já falámos sobre ela, o facto de Deus se ter envolvido fisicamente na criação do homem e da mulher. A segunda, este domínio que foi dado ao homem, que é um aspecto muito interessante e que nos faz lembrar a responsabilidade que nós temos, a responsabilidade enorme que nós temos, que nos foi dada por Deus, de, quando se tem domínio, o que é que se tem também? Tem-se poder, mas também se tem que ter cuidado, não é? Então, esta responsabilidade enorme que nós temos de cuidar a natureza que está à nossa volta, esta responsabilidade enorme que nós temos de não só desfrutar dela, porque Deus disse para cultivar, para comer, daquilo que está, daquilo que tinha sido criado, mas a forma como cultivamos deve ser responsável, a forma como cuidamos deve ser responsável, a forma como cuidamos deste planeta é uma responsabilidade dada por Deus no Éden e é algo que devemos ter todo o cuidado, toda a atenção e toda a responsabilidade em tudo o que fazemos nesse aspecto. Sim, Filipe? É consequência exatamente da transgressão deste dever que o ser humano tinha de preservar a natureza que Deus criou e como consequência disso é o que nós vemos. A morte, são os incêndios, são as inundações, países onde há um incêndio e logo a seguir há uma inundação, às vezes não conseguimos compreender muito bem o porquê, esse porquê. E isso tem tudo a ver exatamente com a transgressão, com o não cumprimento dessa ordem da parte de Deus. Sem dúvida que o primeiro ecologista foi Deus, não é? E a ecologia no sentido de cuidar o meio ambiente, aquilo que está à nossa volta. E a terceira lição, que eu acho que é uma lição fundamental e nós já vamos pegar nisto um bocadinho mais para o fim da lição, tem a ver com a criação da família, não é? Quando Deus criou a mulher, de facto esta noção e esta necessidade que o homem sentiu, mas Deus criou de uma forma, para já, criou macho e fêmea. e depois criou com esta prorrogativa de que eram iguais, lado a lado. Iguais por serem ambos à imagem e à semelhança de Deus, iguais por terem o mesmo tipo de responsabilidade, que era cuidar do planeta, cuidarem um do outro, iguais por terem esta capacidade também de formarem a família. Apesar de que a mulher tinha uma, se quisermos, tinha e tem uma capacidade ou algo da sua natureza, algo da sua fisionomia, tem algo que ainda a torna mais parecida, se quisermos, com Deus, do que o homem. que é o facto de que a mulher é da mulher que sai a descendência, não é? É a mulher que dá a luz. É a mulher que, se quisermos, cria os filhos. E, portanto, esta criação só ficou mesmo completa, com a cereja no topo do bolo, que foi a criação da mulher depois de ter Deus ter criado o homem. é importante que mantenhamos sempre presente nas nossas mentes que há duas grandes instituições que saíram da criação. E elas estão ligadas. Estão ligadas por, não sei, se por algumas horas, se por alguns segundos, se por alguns minutos, e que é o casamento e o dia de sábado. No fim do sexto dia foi o casamento, no início do sétimo dia foi o sábado. E são estes as duas grandes instituições que saem da criação e que pela graça de Deus mantemos hoje e que como filhas e filhos de Deus devemos defender, devemos procurar respeitar e devemos procurar utilizá-las para a honra e para a glória do nosso bom Deus. Muito bem. Força, força. é uma espécie de pequeno recuo da terceira lição para a segunda das três que tu enunciaste. E bem, e que é o seguinte, o mesmo Deus que nos colocou a responsabilidade de cuidar da natureza em geral e dos animais em particular, esse mesmo Deus criou o ser humano num patamar acima dos animais. E isto é muito importante, este promenor dadas as características de uma série de correntes filosóficas que hoje reinam no mundo inteiro, em que os animais são colocados ao mesmo nível do ser humano ou talvez até acima do ser humano. Portanto, nós temos a responsabilidade de amar, apoiar, proteger os animais, mas nós estamos acima deles, porque na nossa criação o envolvimento de Deus foi pessoal, foi individual, como tu bem disseste. Foi um envolvimento físico, mas foi também um envolvimento biológico profundo, porque ele soprou o fogo da vida, ou seja, deu-nos a capacidade de respirar diretamente, fisicamente. E este envolvimento pessoal de Deus coloca-nos, de facto, a um nível diferente daquilo que é o dos animais. Portanto, respeitemos, cuidemos deles, mas atenção, o ser humano, o ser humano está num patamar acima dos animais. Obviamente. Muito obrigado por essa achega, sem dúvida que é assim, até porque o ser humano foi o único que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E com esta criação vêm direitos, com esta criação vêm capacidades prorrogativas, a capacidade de raciocínio é sobretudo aquela que nos distingue, a capacidade de sentirmos é aquela que nos distingue, mas também vem a responsabilidade de cuidar daquilo que está à nossa volta. Muito bem, o livro do Génesis passa e parece que durante o Génesis não é preciso falar sobre o Sábado, não é? Porquê que acham que o livro do Génesis só fala do Sábado nos dois primeiros capítulos da Bíblia e depois nunca mais ali aparece? Parece um pouco estranho, não é? Já pensaram um bocadinho nisso? Era algo tão natural. Era algo que fazia parte era algo que não se questionava, não é? Era algo que fazia parte da cultura, de toda a cultura. Era o que era, não é? Era o que era. E esta semana eu dei comigo a pensar um bocadinho sobre isto, sobre a cultura. E como a cultura influencia a forma como guardamos ou não guardamos o Sábado ou como entendemos que o Sábado é o dia que deve ser guardado ou não. Aqui em Portugal é relativamente fácil. nós dizermos que o Sábado é o Sábado, não é? Na Bíblia está escrito Sábado e nós temos uma sequência de sete dias que diz domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta Sábado. Noutros países não é assim. O país onde eu vivo fala-se francês lá e a palavra para Sábado da Bíblia não é a mesma palavra para o Sábado dia da semana. Uma é Samedi e a outra é Sabá. e as pessoas na realidade foram ensinadas de que o sétimo dia da semana o dia em que Deus descansou não é o Samedi mas é o Dimanche ou seja, é o Domingo. É isto que se aprende na escola. Eu estava a falar com um tio meu que é belga esta semana e estávamos justamente a ter esta conversa esta discussão e ele dizia para mim bom o sétimo dia é o Domingo foi assim que nós aprendemos na escola o sétimo dia é o Domingo nós aprendemos na escola que o Dimanche é o último dia da semana é o fim de semana se não fosse assim nem sequer se chamava fim de semana porque é que se chamaria fim de semana ao primeiro dia da semana e ele não compreendia porque é que nós chamamos segunda, terça, quarta, quinta e sexta porque a segunda é o primeiro dia não é o primeiro isso fazia-lhe muita confissão na cabeça dele o que é certo é que é o primeiro dia útil sim o que é certo é que esta situação de ser o sábado o sábado o sabá ou ser o sábado o sábado como nós dizemos em Portugal para nós portugueses têm uma vantagem enorme para nós é muito mais fácil nós percebermos e nós entendermos e nós podermos partilhar esta ideia de que o sábado é o sábado obviamente nós temos sempre os judeus que nós podemos dizer não, mas os sábados os judeus guardam o sábado esses são os originais mas isso por uma pessoa que não acredite na Bíblia ou que não acredite nas Escrituras ou que não acredite sequer na religião ou em Deus não significa nada a única coisa que significa é que existem sete dias da semana o primeiro é a Landi ou é a segunda-feira e o último é o Dimanche em português e em inglês por acaso o dicionário ainda diz que o primeiro dia da semana é o domingo quando nós vamos ver domingo diz que é o primeiro dia da semana mas eu fui ver o dicionário de francês e o dicionário de francês de facto diz que o domingo é o último dia da semana como é que numa circunstância dessas nós podemos fazer valer o ponto de que o sábado é de facto o sábado é o último dia da semana está escrito não há dúvida possível e o está escrito e o está escrito é fundamental aqui Hermenda muito obrigado por isso é porque nós para continuarmos a preservar o sábado para continuarmos a viver o sábado temos que ter esta firme fé confiança e certeza de que o que está na Bíblia é aquilo que deve guiar e dirigir a nossa vida e se eu fizer a pergunta ao contrário então quer dizer que se eu não acreditar na Bíblia não preciso guardar o sábado obviamente que não é difícil é difícil portanto para nós por vezes é posta em causa não é toda a criação e nós temos que recorrer ao único manual que nós temos verídico que nos pode orientar e ajudar como orientou todo o povo cristão à face da terra não é é um assim está escrito e para isso eu também tenho que estar documentado eu tenho que estudar para poder responder algumas questões que nos possam ser postas exatamente e se se eu para acreditar no sábado preciso de acreditar na Bíblia como é que eu posso acreditar na Bíblia e não acreditar no sábado não é isso é que para mim acaba por ser um bocadinho difícil de perceber porque é tão claro é tão é tão óbvio é tão está desde o início até ao fim como como é que isso pode ser como é que eu posso dizer que acredito na Bíblia e não acreditar que algo está tão claro claramente definido como sendo importante na vivência de fé como é que eu posso descurar esta situação sim força Filipe argumento válido esta questão do que está escrito é claro não deve deixar nenhuma dúvida há também alguns cristãos que dizem que a guarda do sábado é para os judeus ora o que nós estamos a estudar não tem nada a ver com os judeus os judeus ainda não existiam e estamos a falar de uma entidade de um de um requisito dado por Deus não é imposto mas dado por Deus antes da criação dos judeus portanto isto não tem nada a ver nem com o povo nem com uma cultura tem a ver com como disse a irmã Arminda está escrito ponto final exatamente e depois continuou e depois os primeiros cristãos guardaram o sábado Jesus ia à sinagoga ao sábado Paulo ia à sinagoga ao sábado à igreja que foi criado que foi criada depois portanto é antes é depois é durante e diz-nos o livro diz a este que será por toda a eternidade portanto é e eu por acaso não referi isto no início e gostaria que isto tivesse sido em introdução mas vou referi-lo agora porque penso que se se adequa a forma como Deus para que é que serve o sábado quando Deus criou o sábado no último dia no último dia da criação foi o sábado o que é que ele fez? Exatamente o comentarista é quase poético ao falar na lição é quase poético porque diz toda a criação toda inclusivamente o sábado o dia de repouso Deus pretendeu uma intimidade com a humanidade isto é quase poético de bonito que é é só isto que Deus quer Deus não está a pedir mais nada está a pedir uma intimidade com ele o elemento fé aqui é muito importante sem dúvida mas Deus quer Deus quer relacionar-se connosco já pensámos nisto eu imagino que isto só é fruto da minha imaginação mas imagino que Deus não precisava descansar não sei mas imagino que não mas Deus quis separar este dia especial para esta intimidade para este relacionamento para esta ligação um tempo especial para isso e a sabedoria de Deus é de facto uma coisa infinita não é extraordinária o que é que Deus podia ter criado podia ter criado uma igreja onde todos fossem reunir podia ter criado uma árvore enorme onde todos iam de x em x tempo e tirar umas folhas ou qualquer coisa o que é que Deus podia ter feito e Deus criou algo que é comum a todas as pessoas nós não adoramos todos o sábado ao mesmo tempo nesta altura o sol já se pôs na Nova Zelândia já não é sábado e em Los Angeles só começou há duas ou três horas não é? mas todos podemos ter este momento onde quer que estejamos na mais sombria prisão no fundo de uma caverna ou no espíncares de um palácio onde quer que nós estejamos nós podemos desfrutar deste templo no tempo que foi criado por Deus para podermos estar com Ele desfrutar com Ele das bênçãos que Ele nos quer dar quais são as bênçãos que nós temos no sábado continuemos a pensar nisso bom diz diz Tiago diz a grande responsabilidade mas a grande bênção que nós temos em ter essas duas instituições criadas por Deus que é o casamento e é o sábado outra das grandes responsabilidades que nós temos hoje em dia no nosso planeta e com as pessoas que estão à nossa volta é realmente o testemunho e tanto o sábado a forma como nós vivemos o sábado e a forma como nós vivemos o casamento é das formas mais naturais de nós testemunharmos e eu posso partilhar a minha experiência recentemente tem surgido muito no meu trabalho essa questão porque como sabem não tem sido muito fácil e na minha área na área da cirurgia cada vez mais a pandemia teve um impacto muito grande não só sobre os doentes mas principalmente sobre os doentes não-covid portanto todas aquelas pessoas que não foram operadas e portanto se nós tivemos muito trabalho durante o estado de emergência e durante a altura em que os números eram mais acentuados agora ainda temos mais trabalho porque estamos a operar todas as pessoas que pronto e no fundo alguns comentários inclusive esta semana houve uma colega minha que estávamos a falar sobre a quantidade de transplantes que temos tido e ela disse-me assim até num tom até um bocado desafio disse-me ó Tiago mas não te esqueças que tu tens o sábado e eu vou ser sincero não tive reação porque não sabia o que é que havia de dizer e só me lembro na forma como nós muitas vezes estamos connosco próprios a pensar introspectivamente de que realmente é uma grande bênção é sem dúvida das maiores bênçãos que nós podemos ter é vivermos o sábado e termos o sábado e da forma como vivemos o casamento porque se repararem é das duas instituições mais atacadas hoje em dia a concepção do casamento hoje em dia que já não existe praticamente ou então é algo descartável e provisório e a forma como o sábado é desconsiderado mesmo no nosso país com a nossa cultura em que as questões semânticas e linguísticas como tu dizes são mas para toda a gente mesmo quando eu falo com os meus colegas é o domingo e estas palavras não me saíram durante a semana da minha colega que me dizia mas tu tens o sábado e nós nem isso temos e depois passado um tempo voltámos a falar sobre isso aquilo que eu consegui dizer foi mas podes ter é uma escolha é uma escolha embora levantávamos outras questões não são para aqui chamadas mas que durante o sábado as pessoas continuam a adoecer e continuam a ter que ser operadas não é e íamos por aqui agora mas sem dúvida que é uma enorme oportunidade de testemunharmos e de mostrarmos que Deus vive em nós e que nós temos esta vontade de o servir de o amar de o ter na nossa vida e assim podermos assim os outros também veem que isso existe na nossa vida força força Enoch muito bom dia a todos nós queremos realçar que a parte que tem a ver com a criação apenas e tão só vem até à segunda à segunda-feira ou até ao domingo que é o prelúdio do repouso ao repouso e o que eu gostava de salientar é que os ritmos do repouso não tem só a ver com o descanso físico não é? e quando Deus criou o sétimo dia ele criou realmente um espaço no tempo para concluir o ciclo semanal mas também para poder como já disseram convívio entre o Criador e as suas criaturas mas o que é interessante é que quando na parte de domingo diz prelúdio ao repouso isto faz-me lembrar a música porque prelúdio é alguma coisa que acontece antes da peça principal ser exibida e aqui a lição leva-nos exatamente que a peça principal foi o sábado quando Deus criou o sábado foi o clímax e portanto é interessante toda esta temática que a lição nos mostra e que aquele que organizou a lição ou a equipa que organizou a lição põe evidência realmente porque Deus escreveu o sábado na própria trama do tempo ou seja o tempo algo que muitas vezes nós temos dificuldade de gerir Deus é o primeiro a dar o exemplo e a dizer que é importante esta esta reflexão esta partilha esta comunhão entre o Criador e as suas criaturas e é interessante porque na parte de segunda-feira a ordem para repousar é interessante quando Deus criou a primeira coisa disse haja luz e agora aqui é nos dito agora é o momento de repousar e nós perguntamos o Tomas, Adão e Eva era o primeiro dia que eles estavam a viver na sua plenitude será que eles estavam cansados portanto isto não tem só a ver com o descanso físico tem a ver com tudo o resto isto que a lição nos mostra e que é extremamente importante porque os vários ritmos que Deus vai utilizar para levar o povo de Israel a perceber que o sábado não é alguma coisa que acontece só no Sinai mas é muito antes não é? tudo isto mostra que Deus está a orientar não só os líderes Moisés e Arão mas acima de tudo dar orientações específicas para que eles se deliciem neste dia que ele criou o deleite é onde vamos espero que tenhamos tempo de chegar lá obrigado obrigado força força diga diga obrigado para esta igreja local aqui em Setúbal o sábado será só das 10h ao meio-dia ou aquilo que a palavra de Deus ensina é de sexta-feira ao Porto Sol a sábado ao Porto Sol eu tenho uma tristeza muito grande onde é que está a verdadeira vivência do sábado do sétimo dia nesta igreja local em Setúbal dá a ideia que é só um bocadinho do sábado das 10h ao meio-dia em 20h da sexta-feira a porta está fechada quer dizer a Bíblia ensina que é de sexta-feira ao Porto Sol a sábado ao Porto Sol isto era quase uma ordem quase uma obrigação de ter a porta aberta à sexta-feira ao Porto Sol quer dizer sem dúvida que ter atividades aqui até o sábado até o Porto Sol até o Sol se for aqui é a escola aqui é o templo sem dúvida que sem dúvida que o sábado sem dúvida que bom, nós vivemos um tempo de Covid é um pouco mais difícil mas sem dúvida que o sábado começa à sexta-feira ao Porto Sol Existe um aspecto fundamental no sábado que a igreja reforça que a lição reforça muito bem e que nós podemos ver em Levítico no capítulo 19 e no versículo 3 em que nos fala que o sábado em Levítico tem duas grandes existe o 19.3 e o 23.3 o 23.3 diz-nos que no sábado nós devemos congregar-nos estar na igreja e este aspecto é muito importante mas o o 19.3 se o irmão me deixar eu posso tentar responder o 19.3 o 19.3 fala sobre um outro aspecto importantíssimo do sábado que é o quê? que é o podermos reunir a família é o podermos juntar em família e portanto quando quando o sábado foi criado quando o sábado foi criado o sábado foi criado como eu referi há pouco imediatamente após a criação do homem e da mulher e foi para ser desfrutado em família no primeiro sábado não havia igreja no primeiro sábado havia a família em ligação com Deus e este aspecto é fundamental é um momento extraordinário as sextas-feiras à noite são momentos em que podemos de facto cimentar os nossos laços com Deus mas os nossos laços com a família também eu gostava está aqui eu quero agradecer ao irmão Paulo Vaz por ter levantado esta questão mas vou fazer uma pergunta já Jesus passava às 24 horas de sábado na sinagoga não era? não é que a questão é mesmo essa o sábado não é só para a igreja e o sábado não é só a igreja é isto que esta lição ensina se nós agora reduzimos o sábado à igreja nós estamos a matar o sábado porque o sábado é muito mais do que isso o sábado é como tu disseste a família e o sábado desculpa Paulo só um bocadinho e o sábado como tu disseste é o contacto com a natureza desfrutar daquilo que Deus fez para a nossa benção portanto o sábado tem muitas bençãos dentro da igreja e fora da igreja é também um dia para se fazer o bem como Jesus ensinou e isso não acontece fechados dentro da igreja portanto é um é forçar o significado do sábado querer reduzi-lo ao período em que a porta da igreja está aberta desculpem mas isso não está na palavra de Deus em lado nenhum obrigado e ainda bem obrigado Emmanuel por ter realçado este ponto porque de facto são os três pontos fundamentais que eu encontrei nesta igreja sobre a forma nesta igreja nesta lição sobre a forma como devemos guardar o sábado a primeira é de facto vir à igreja e adorar a Deus e estarmos em comunhão com Ele a segunda é estarmos em família ou em contacto com a natureza a terceira é podermos servir aqueles que estão à nossa volta e Jesus fez isso de uma forma extraordinária durante o seu ministério nesta terra Jesus propositadamente provocando a tradição da altura ele curava ao sábado ele ajudava as pessoas ao sábado e não só fazia isso como tirava lições daí a lição refere isso a lição que vem vai referir muito mais isso mas é muito importante nós percebermos que estes três aspectos são fundamentais na forma como guardamos o sábado adorar a Deus na igreja em congregação com os irmãos adorar em família ou com os amigos ou aqueles que estão mais próximos de nós e podermos aproveitar este dia em especial para servir aqueles que estão à nossa volta para sermos uma bênção para aqueles que estão connosco temos que concluir e por isso eu volto onde comecei o sábado ainda fala bom, obviamente o sábado nós sabemos é um mandamento de Deus estes mandamentos estão registados duas vezes na Bíblia o primeiro em Êxodo 20 o segundo é o Deuteronômio 5 num deles é referido à criação no outro é referido à libertação do Egito o sábado tem este aspecto de ser um dia de em que devemos lembrar esta criação mas também em que devemos lembrar esta redenção que Jesus morreu por nós na cruz não tivemos tempo a aprofundar durante a semana certamente os irmãos puderam estudar se não podemos podemos voltar a olhar para estes assuntos e depois na próxima semana também vamos falar sobre isso mas eu gostava de terminar então afinal de contas como é que o sábado pode ser uma bênção como é que pode ser um deleite e se calhar para introduzir esta conclusão se assim quisermos eu gostava que pudéssemos abrir Isaías que é um texto fantástico que vim na lição desta semana e com o qual eu gostava de terminar Isaías 58 e pudéssemos ler os versículos 13 e 14 não sei se algum irmão quer ler ou irmã força muito obrigado 58 13 e 14 o que é que nos diz de fazer a tua vontade no meu santo dia e se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor digno de honra e se o honrares não seguindo os teus caminhos nem pretendendo fazer a tua própria vontade nem falar as tuas próprias palavras e o 14 sim vou para o 14 eu não consigo encontrar o 14 se alguém puder ler a boca do Senhor disse o grande propósito de Deus ao criar o sábado é para ser uma bênção para nós um dia em que podemos deleitar-nos em que podemos ter este relacionamento com Ele em que podemos aproveitar a criação que Ele criou a natureza que Ele criou em que podemos aproveitar a companhia uns dos outros em que podemos aproveitar a família em que podemos deleitar-nos em que podermos desviar-nos daquilo que nos apoquenta durante a semana e podermos repousar podermos pensar em algo diferente podermos construir o nosso caráter de uma forma ainda mais intensa no relacionamento que temos com Ele podermos ter a certeza que Deus é o Rei Supremo do Universo e é aquele que está disposto para nos ajudar quando nós mais precisamos dele por isso que o Senhor nos ajude a termos sempre esta vontade de olharmos para o Sábado como uma bênção e como uma forma de nos relacionarmos de uma forma mais intensa com Ele e assim tornarmos mais semelhantes a Ele tenho a certeza que se o fizermos o facto de termos sido criados à sua imagem de semelhança não será simplesmente algo uma prerrogativa do Éden mas será certamente algo que nós podemos viver diariamente diariamente nós podemos sentir na nossa vida por isso somos criados à imagem e à segurança de ter que ver por isso a nossa visão sem estar de ter que ver a nossa visão de ter que ver